Pessoal, boa tarde. Hoje está bem mais alto o microfone. Vamos dar continuidade ao nosso fórum. E agora a gente vai fazer uma mesa redonda, que na verdade está mais no formato de painel. Serão três palestrantes que vão falar sobre computação na escola. Não é raciocínio computacional necessariamente, mas computação na escola. E eu vou falar um pouco dos três. Em seguida a gente chama o primeiro para vir falar. Depois o segundo e por último o terceiro. Ao final a gente vai ter um tempo, mais ou menos uma hora, para perguntas. E aí os três podem vir na mesa. Mas falar um pouquinho do tema. Nós pensamos em falar sobre computação na escola pela importância que a gente já tem percebido sobre da computação como um conhecimento importante para a leitura de mundo e para solução de problemas que estão no mundo. Ontem a gente teve uma palestra aqui com o professor Smar Frango. E ele falou um pouco sobre a importância do raciocínio computacional, um dos elementos da computação. E nos questionamentos, uma coisa me chamou a atenção. Um dos estudantes questionou sobre o mercado de trabalho dos licenciados em computação. E eu fiquei me perguntando. Por que será que nós estudantes e professores nos questionamos sempre sobre a importância do curso fazendo relação com o mercado de trabalho? Será que a nossa universidade deve formar para o mercado de trabalho? Será que a escola deve formar também só para esse mercado? Que formação é essa que a gente busca na universidade? Que formação é essa que a gente busca na escola? Então, eu trago essa reflexão que a gente pode discutir um pouquinho no final das palestras. Mas é uma coisa que realmente me incomoda ouvir essa preocupação. Eu sei que é uma preocupação vada, óbvio, a gente precisa sobreviver. Mas será que esse mercado de trabalho não somos nós que construímos? Será que os cursos de vanguarda não têm que se preocupar com isso? Eu lembro quando criaram o curso de obstetrícia na Uspileste, que houve grandes movimentos a favor e contra esse curso, por considerar que é um curso que não tem mercado de trabalho definido. Nós ainda temos, nós pelo menos sabemos qual é esse mercado, ainda que ele esteja pequeno, nós sabemos qual é esse mercado. Ou quais são esses mercados, porque para mim é muito amplo, não é tão restrito quanto a escola. Mas a escola é um dos principais locais de trabalho licenciado, porque nós formamos, acima de tudo, professores. Uma outra discussão que eu achei bem bacana ter lido no Facebook nesta semana, e me marcaram lá para ver a discussão, é sobre didática de computação. Há mais ou menos 4 ou 5 anos eu levantei essa discussão no EI, do CSBC, no Oficial de Educação e Computação, sobre a importância de a gente começar a discutir, teoricamente, se há ou se não há e qual é a didática ou as didáticas da computação. Hoje, particularmente, eu acho que não temos necessariamente ainda uma didática estabelecida. O que a gente tem talvez sejam práticas. E a gente confunde um pouco com a didática. Então, talvez, nessas discussões aqui sobre computação na escola, a gente possa discutir um pouco esse tema, começar a problematizar e refletir sobre o que seria a ou as didáticas da computação. Para começar, vou chamar o Josualdo Júnior, da Via da Silva, que é mestrando aqui de computação, aqui na Universidade Federal da Bahia, e ele tem formação em análise de sistemas pela Universidade Federal da Bahia, mas desde a graduação vem trabalhando com robótica educacional, tecnologia assistiva, robótica assistiva, meta-reciclagem, inclusão sócio-digital e tecnologia social. Então, Josualdo, seja bem-vindo, por favor. Obrigado. Bom, boa tarde. Embora o tema seja computação na escola, eu trouxe um recorte do que pode ser esse trabalho de computação na escola, que é o trabalho que eu tenho desenvolvido junto à minha pesquisa e às minhas pretensões de continuar com esse trabalho junto com a robótica educacional. Desse modo, eu trouxe uma contextualização sobre essa robótica e tal qual foi desenvolvido na minha pesquisa de mestrado. Bem, como já foi apresentado, sou Josualdo Dias, estou professor substituto aqui do Departamento de Ciência da Computação, atuando principalmente no curso da Licenciatura em Computação, e faço parte desses dois grupos de pesquisa, o grupo de pesquisa Onda Digital e o Núcleo de Pesquisa Aplicado em Inovação, ambos grupos de pesquisa que trabalham com essa temática de robótica educacional, tecnologias livres e vários outros tópicos. Bom, a pesquisa que eu desenvolvi aqui junto ao PG Comp, junto ao grupo de pesquisão da digital, foi a utilização da robótica como recurso educacional para reencanto da educação, uma prática possível. Fui orientado pela professora Débora e pelo professor Hugo Saba, da UNED, e o objetivo geral dessa pesquisa foi investigar a robótica educacional utilizada em atividades complementares integrada a metodologias ativas como estratégia pedagógica para incentivo ao aprendizado dos alunos da educação profissional em computação integrada ao ensino médio. Então, esse vai ser o direcionamento, e quando eu falar aqui da robótica educacional e das práticas de tecnologias que foram empregadas na prática complementar, na ação complementar do clube de robótica, vai ser o recorte dessa pesquisa. Bom, falarei um pouco da robótica, da robótica educacional, da robótica educacional livre, que potencializa o trabalho da robótica educacional dentro da escola, pelo baixo custo que se tem com o trabalho desse tipo. Falar um pouco das áreas de conhecimento que envolvem a robótica, algumas experiências, principalmente o clube de robótica, que é o recorte principal dessa pesquisa, as contribuições para o aprendizado que se tem com a robótica, com a robótica educacional, e, por fim, falar um pouco da formação de professores que pode se dar a partir da robótica educacional e direcionar para um projeto que a gente tem iniciado a desenvolver aqui dentro do grupo de pesquisa Onda Digital, que é o projeto Cumulonimbus. Bom, o objetivo dessa apresentação vai ser discutir sobre as possibilidades da utilização em escolas da robótica educacional como estratégia de ensino e aprendizado na educação básica. Bom, a robótica é tida como sistemas que interagem com o mundo real com pouco ou mesmo nenhuma intervenção humana. Essa é uma perspectiva do Martins, mas vamos pensar na robótica, ela enquanto ferramenta, enquanto recurso, na utilização como parte das indústrias, como parte dos sistemas de automação dentro do mercado, dentro dos núcleos empresariais. Contudo, essa mesma prática da robótica, ela é tida como uma prática multi, inter e transdisciplinar, embora que eu traga apenas um recorte que ela sendo como uma área multidisciplinar. Caracterizo ela hoje como sendo mais do que multi, ela é multi, inter e transdisciplinar. Nesse sentido, ela traz a integração em volta de vários componentes, de várias áreas e pode ser trabalhado, sim, dentro da escola. E, normalmente, a gente vê, em alguns casos, a robótica sendo trabalhada enquanto recurso, mas sem um emprego devido, de perspectivas pedagógicas para a utilização dela. A gente tem o uso, se vê o encanto, se vê a utilização dessa ferramenta, mas não se pensa no além, nas práticas construtivistas ou construcionistas que envolvem esse recurso. Então, é o direcionamento que a robótica educacional tem dado. Então, ela é vista, é tida como uma prática pedagógica, embora eu tenha utilizado, direcionado ela muito mais como estratégia pedagógica. É um ponto direcionado para além das práticas e recursos que são empregados com essa tecnologia. Então, a robótica educacional apresenta-se como atividade desafiadora e lúdica que utiliza o esforço do educando na criação de soluções de hardware e software visando a resolução de uma situação problema ou proposta. Esse recorte até direciona também com a perspectiva relacionada às metodologias ativas, onde se tem, dentro do âmbito escolar, dentro da sala de aula, a visão ou o direcionamento do aluno enquanto construtor do seu conhecimento de forma ativa. Então, dentro da prática ou da estratégia da robótica educacional, se pode ter o direcionamento desse aluno produzindo, construindo e desenvolvendo essas tecnologias. Bom, em relação ao histórico da robótica, nós temos aqui, desde nos Estados Unidos, o conceito, na verdade. Se a gente for pegar o conceito de robótica educacional, é trabalhado de meados de 86. Contudo, já na década de 60, o Semopart já trabalhava com essas perspectivas de robótica, embora não necessariamente dito robótica educacional, mas trabalhava dentro das práticas construcionistas que ele desenvolvia com esse direcionamento, com esse pensamento para a prática da robótica educacional. Então, no cenário brasileiro, ela começa a ser desenvolvida na segunda metade dos anos 90, pelas universidades, pela UFRJ, pela Unicamp e pela Federal do Rio Grande do Sul, muito direcionados para a graduação. Então, para o ensino superior. Mas, não se trabalhava ainda a perspectiva de robótica na educação básica, ou mesmo da robótica educacional na educação básica. O trabalho aqui, nessas universidades, estava direcionado para alunos de engenharia, ou para cursos de engenharia, principalmente para o desenvolvimento desses alunos dentro daquele campo de atuação do engenheiro, ou do engenheiro em computação. Em relação às aparições na literatura, que são muito escassas, ela dificulta o aprofundamento e a popularização dessa terminologia de robótica educacional. Embora se tenha trabalhos de desenvolvimento sobre robótica educacional, ainda assim é muito pouco. E a popularização disso ainda é mínima. Fortemente influenciada pelas teorias de desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, quando a gente fala do construtivismo, e aí eu vou trabalhar aqui com a perspectiva de movimento construtivista, onde a gente pode pensar em outros teóricos, em outras teorias que envolviam esse movimento. E aí a gente vai ter o próprio Piaget, ou o Parpet, e aí eu acabei acrescentando também dentro dessa perspectiva, já trazendo as teorias de aprendizagem significativa e pensando no Ausbel também dentro dessa prática. Então, a visão dessa teoria traz a perspectiva do aluno como construtor do seu conhecimento por meio de descobertas, e na robótica educacional, o processo de aprendizagem ocorre por meio da realização de uma ação concreta. E o produto palpável dessa construção são os robôs. Ou não necessariamente os robôs, podem ser sistemas de automação dentro dessa perspectiva de desenvolvimento de algo, de alguma solução. Bom, aí a gente tem aqui o Barpet, que desde a década de 60 já trabalhava com esse direcionamento, e fortemente influenciado pelo Piaget, e visava, ou tinha esse vislumbo da utilização de computadores como ferramenta para potencializar a aprendizagem e a criatividade dos alunos. E esse é o direcionamento que se tem dentro do construcionismo. Um exemplo disso, dessa perspectiva, desse direcionamento da utilização de computadores, era justamente um dos produtos que ele desenvolveu, que era o robô tartaruga, que era programado por meio da linguagem logo, também criação do Parpet. Bom, aí agora a gente começa a diferenciar um pouco dessa perspectiva de robótica enquanto recurso, ao a gente falar sobre os kits de robótica. Então, dentro da perspectiva de recurso educacional, a gente está falando dos kits, do robô, do projeto de automação, aquilo é o recurso. Mas, dentro da prática da robótica educacional, a gente está falando do processo construtivo que o aluno tem dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente que envolve todo um processo de aprendizagem para que ele desenvolva esse artefato, que ele desenvolva o robô. Ainda dentro dessa perspectiva de kits, nós temos uma grande popularização de kits proprietários, como nós costumamos falar aqui, como, por exemplo, o kit da Lego. Dentro das escolas, principalmente escolas particulares, se tem muito trabalho desenvolvido com esse tipo de kit. Mas aí a gente pensa um pouco sobre a nossa realidade. Como isso está sendo trabalhado nas escolas públicas? Mesmo que em algumas escolas públicas possam e até já adquiriram esses kits, é muito difícil que esses kits sejam trabalhados ou, se são trabalhados, são minimamente. E, muitas vezes, na maior parte, na realidade mesmo, não se tem esses kits nas escolas públicas. Então, qual seria essa alternativa? O que fazer para se trabalhar robótica dentro das escolas públicas? E aí a gente tem o direcionamento para robótica educacional livre. Dentro dessa perspectiva da robótica educacional livre, nós temos o trabalho com sucatas ou mesmo sortes livres e hardes livres para se trabalhar... Pode ser agarrado. Então, dentro dessa perspectiva da robótica livre, nós temos o trabalho com hardware livre e material excedente de recondicionamento de lixo eletrônico que pode ser utilizado para se desenvolver robôs ou projetos de automação dentro das escolas públicas. É um direcionamento que pode, sim, baratear o custo desses kits ou mesmo propor para que esses alunos possam pensar também em condições ambientais de recondicionamento de lixo eletrônico. É um direcionamento que pode ser dado. Bom, em relação às experiências, aí a gente se questiona como podemos trabalhar com a robótica educacional na escola. E aí é o recorte que eu trago da experiência da pesquisa, onde a gente vê, muitas vezes, a robótica. Ela podendo ser trabalhada como componente curricular da educação básica. E aí seria uma perspectiva de trazer a computação para a educação básica. E tenho conhecimento de algumas escolas aqui de Salvador que trabalham, sim, a robótica enquanto componente curricular. Só que essas escolas que eu tenho conhecimento são escolas particulares. Não conheço escolas públicas que trabalham com essa perspectiva da robótica enquanto um componente curricular da educação básica. Ou escola pública que trabalha com essa perspectiva. E, muitas vezes, outros trabalhos dentro das escolas têm utilizado a robótica simplesmente como um complemento para alguns outros componentes curriculares. Tal qual o modelo que a própria Lego trabalha, hoje, acho que a Lego tem sido repassada aqui no país pela Zoom Education, onde já tem um formato específico. Então, por exemplo, se eu for lecionar matemática, eu vou ter um complemento para a minha aula de matemática num turno oposto com o Lego. Pensando um pouco na complementação daquela aula de matemática do turno oposto e assim para outros componentes curriculares. Então, essas têm sido as perspectivas mais usuais para a robótica dentro da educação básica. Contudo, outras perspectivas podem e devem ser trabalhadas. E aí eu trago esse direcionamento para a atividade complementar com a robótica educacional. E aí, pensando no clube de robótica. O clube de robótica é uma organização de alunos que tem interesses comuns pelo desenvolvimento da tecnologia da robótica ou mesmo interesse em discutir a robótica. Um dos propósitos é servir como um espaço de trabalho seguro, divertido para o desenvolvimento da prática da robótica. E aí eu trago a experiência do clube de robótica Bahia Boat, que foi, digamos, o ambiente desenvolvido para o estudo ou para o desenvolvimento da pesquisa, ou da minha pesquisa de mestrado. Onde nós tínhamos encontros, os encontros desse clube era semanal, duração de três horas. E dentro dessa perspectiva do encontro, nós trabalhávamos discussões sobre robótica e também direcionamentos para a prática de metodologias ativas na ação do método PBL. Onde nós pensávamos problemas que havia na escola, na comunidade ou no meio que aqueles alunos viviam e direcionávamos, incentivávamos que eles pensassem soluções. Diante daquelas soluções que eles pensavam, dentro da perspectiva do ciclo PBL, nós incentivávamos que eles desenvolvessem esses projetos. Sempre direcionado com a prática da robótica livre, porque nós utilizávamos kits livres, Arduino, componentes abertos ou mesmo sucatas, para que fosse desenvolvido esses projetos. Dos encontros, acabavam surgindo ideias e os alunos levavam essas práticas para além dos encontros. Então, eles acabavam desenvolvendo, nas casas deles, projetos, faziam testes ou mesmo tentavam já fazer uma animação, um protótipo virtual desses robôs, pensando muito naquele direcionamento e naquela discussão que havia sido feita. Aqui são alguns encontros do clube. Também ocorriam no laboratório da Universidade Estadual da Bahia, em Alagoinhas. Alguns projetos. E eu destaco dois projetos aqui, das produções, onde não necessariamente o cubo de LED aqui foi pensado para uma solução, mas ele foi pensado muito para incentivar que alunos que estavam ociosos, que não tiveram ou não se encantaram por uma ideia que havia sido dada, pudesse começar a ingressar ou se desenvolver dentro da prática da robótica. Então, eles foram desafiados à construção desse cubo de LED. Mas, aqui nós temos uma ideia que surgiu justamente da perspectiva de problematização que havia dentro da escola. Um aluno trouxe um problema que era o seguinte. Eles percebiam que, a cada hora de intervalo de aula, havia um funcionário da escola que ia apertar o interruptor para soar o alarme de tempo encerrado de aula. Então, ele pensou, por que a gente não pode automatizar isso e fazer com que ela não precise mais se deslocar de uma parte da escola à outra para apertar esse botão? Então, eles pensaram em uma solução para automatizar a sirene da escola. Bom, das produções que foram desenvolvidas, essas aqui só foram duas, nós participamos com o clube de robótica da Mostra Nacional de Robótica, principalmente na modalidade teórica, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nas duas edições, 2015 e 2016, e também participamos da OBR, a Olimpíada Brasileira de Robótica, na modalidade teórica. Aqui foram os alunos que participaram da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Bom, e as contribuições para o aprendizado? Nós temos, então, uma autonomia e protagonismo que foram desenvolvidos e foram percebidos nesses alunos, uma interação muito grande entre os alunos que participavam do clube, as práticas interdisciplinares que se desenvolvia e, principalmente, as relações que havia entre a prática complementar e a prática curricular. Então, os componentes curriculares do curso técnico na qual eles faziam parte, como eu iniciei lá, talvez eu tenha deixado esse pedaço, a edição da educação profissional, havia uma interação muito grande entre os componentes curriculares deles e a prática complementar do clube de robótica. Bom, a construção de robôs reais, então, direcionada à prática do construir esses artefatos, o desenvolvimento crítico desses alunos pôde ser notado, então, havia mais uma ênfase, uma criticidade neles para desenvolver e para discutir as soluções que eram direcionadas por eles. Bom, temos a perspectiva de popularização da ciência e tecnologia dentro do âmbito do clube de robótica e a criação de produtos para solucionar problemas e soluções úteis para solucionar esses problemas. Bom, finalizando, agora temos a perspectiva de formação de professores em robótica educacional. Então, como pensar agora, dentro desse direcionamento da robótica educacional, como contribuir para que professores, não só professores de computação, como também professores de outros componentes curriculares, possam se desenvolver dentro do campo da robótica educacional e aplicar dentro dos seus componentes curriculares essa ação. Nós estamos com a perspectiva do projeto Cumulo Nimbus, que tem o objetivo de integrar as tecnologias open source hardware, e a objetos de modelagem 3D e práticas metodológicas para o estímulo, auxílio e a formação de educadores para o ensino e o aprendizado, o ensino e aprendizagem da robótica educacional. É uma iniciativa do grupo de pesquisa Onda Digital, dentro do programa Prof. Comp. E a gente está ainda trabalhando em discussões e direcionamentos para o desenvolvimento dessa prática, mas estamos na expectativa, de fato, de levar essa ideia e, breve, oferecer inicialmente algum curso de extensão para depois virar algo maior. Então, essa é a ideia e uma das possibilidades de se levar a computação para a escola. Obrigado. Obrigado, Josualdo. Lembrando que, no final das três apresentações, a gente vai abrir para discussões. convidar o nosso segundo professor aqui na mesa, o professor Luiz Gustavo de Jesus Araújo. Ele é graduado em licenciatura de computação no Instituto Federal da Educação e Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, de Santo Amaro. Atua como professor de informática em 2014, em cursos técnicos na modalidade da educação integrada, no Centro Estadual de Educação Profissional e Turismo do Leste Bahia, no projeto de extensão em tecnologias emergentes no IFBA, em 2015. Atua como pesquisador e desenvolvedor de jogos educacionais desde 2012 e recebeu dois prêmios com jogos educativos desenvolvidos. Atualmente, ele é professor de informática da Prefeitura Municipal da cidade de Amélia Rodrigues e já é mestre em computação aplicada pela Universidade Estadual de Feira. Está chegando, né? Daqui a pouco ele vai ser mestre por lá, é alumno do programa de pós-graduação em computação aplicada da UF. Então, professor. Boa tarde. Vou testar o passador. Meu nome é Lúcio Estadual, professor já me apresentou, vou fazer as apresentações. Vou falar um pouco sobre a minha experiência lá no município de Amélia Rodrigues, onde eu sou professor de informática, e um pouco da minha pesquisa do mestrado, que é com o curso técnico de informática lá em Pereira de Santana, outra cidade, com duas cidades. Aqui não precisa falar, né? Então, vou falar um pouco sobre a experiência lá em Amélia Rodrigues, da informática enquanto um componente curricular dos alunos do Fundamental 2. Para quem não conhece, Amélia Rodrigues fica a cerca de 70 quilômetros aqui em Salvador, próximo à Feira de Santana também, no caminho de feira, você passa por Amélia Rodrigues. Aqui é o mapazinho da cidade, população de 26 mil habitantes, segundo o IBGE, em 2013. Basicamente, é isso. Era um distrito de Santo Amaro, separou de Santo Amaro, em 60, então é recente, tem uma história recente. Bem, a história do ensino de informática lá em Amélia Rodrigues, ela começa, para mim, assim, com caráter assim, mais formal, em 2015, quando eles abriram o processo, o concurso, para professor de informática do município, eles abriram, a princípio, cinco vagas, lá para Amélia Rodrigues, em 2015, e aí eles exigiram a graduação e licenciatura da computação. Não sei quem fez a pesquisa para eles e tal, mas eles se alertaram para isso. O que ocorreu é que muitos bachares acabaram se escrevendo, alguns foram classificados, mas não puderam assumir, porque não tinha a licenciatura de computação. O cenário anterior é que essa disciplina já era ensinada por alguns professores do município, já existia a demanda, então eles precisavam fazer esse concurso, e aí adicionaram essa vaga para o professor de informática. Atualmente, hoje, tem dois professores licenciados em computação, que sou eu, licenciado pelo IFBA, e Felipe Ramos, que é um colega meu, formado no IFBAiano, que também está lá. Ou seja, tem três vagas ainda que eles não chamaram as pessoas na lista. Cláudia passou, mas deu um probleminha, ela perdeu o prazo aí, poderiam ter um tempo de ter lá. Então, essa disciplina já era administrada por outros professores de outras disciplinas, ela é administrada no turno oposto, porque os alunos lá, eles têm várias disciplinas, e acaba preenchendo todo o tempo deles no turno regular, então essa disciplina de informática e a disciplina de educação física, elas são administradas no turno oposto, mas elas são o componente, fazem parte do componente curricular. A gente tem uma aula por semana lá, uma hora a aula, uma aula, e eu ministro aulas no ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, e nos EJAS, nas turmas de EJAS também tem a disciplina de informática. os problemas quando a gente chegou lá, é que eu não sei o meu tempo. Bem, quando a gente chegou lá, eu e o Felipe, nós tivemos as primeiras reuniões com a coordenação pedagógica, os encontros com os professores, e a gente percebeu que a proposta curricular que eles tinham era totalmente inadequada para uma disciplina de informática, tanto em termos de conteúdo que eram inadequados, quanto em termos de organização. Tinha coisas totalmente inaceitáveis. Isso porque quem fez a proposta curricular foi uma professora pedagoga que não tinha conhecimento da área, mas que por algum aspecto burocrático precisou desse documento lá e ela assumiu a responsabilidade e fez essa proposta curricular. Outro problema que a gente encontrou também, que acho que todas as pessoas que já trabalham com informática na escola é a infraestrutura dos laboratórios. Então, não tinha computador, tinha escola que não tem nem laboratório, tem escola com laboratório e a estrutura defasada, aqueles computadores do pré-gama de 2008, da Positivo, que não funcionam. não tinha equipe de manutenção na cidade para poder dar manutenção aos computadores. Alguns computadores a secretaria pegava e botava como na secretaria da escola, escolar, e tal, e aí se causa. eu e o Felipe, o meu colega lá, nós começamos a reestruturar essa proposta curricular no ano de 2016. Então, a gente passou o ano de 2016 reformulando essa proposta. Nesse ano, agora, a gente já começou a executar a nossa nova proposta, que a gente refez e enviou para a secretaria. E a gente está em fase experimental, testando algumas coisas e tal, e a gente sente a necessidade de também fazer uma nova mudança nessa proposta. Ficar para os trabalhos nos futuros. Talvez ano que vem a gente consiga fazer uma reformação. E aí, além da gente refazer a proposta, que seria uma coisa ideal para a gente, a gente embarca com a nossa realidade. Então, você planejou uma coisa e na hora de executar, não consegue porque não tem infraestrutura e tal. Então, a gente tem que remodelar muitas coisas. Mas aí, eu vou falar um pouco sobre as atividades que eu realizei nesse período com os alunos lá de Amélia, dentro das nossas possibilidades, para vocês entenderem um pouco como é que a gente faz o ensino de informática lá na escola. Então, eu tenho trabalhado com eles muito com a computação desplugada, porque a gente não tem os computadores. Então, é uma alternativa viável para as escolas que não têm os computadores. Então, por exemplo, atividade como números binários, que a gente encontra no livro da computação desplugada. E eu levo para os alunos para eles aprofundarem mais sobre como o computador funciona, como ele entende as coisas e a gente vai mostrando aos alunos como esse mecanismo funciona através de números binários e a gente também consegue exercitar as habilidades de operações matemáticas com eles, ordenação, correlação, dentro daquela atividade do computação desplugada, você já conhece, que é do cartãozinho que leva os meninos para frente e eles viram o cartão. Aqui, algumas fotos do pessoal lá na frente, leva os cartãozinhos e vira para compor os números e aí após isso, outra atividade no quadro onde eles vinham e tentavam resolver algum número e tal e eles ficavam empolgados, tinha hora que ficava muita gente no quadro e eles tentando resolver, um ajudando o outro e aí um fazia a continha do lado, deixa eu fazer a conta, faz a conta e aí tentava acertar. Então, essa é uma atividade que eu venho desenvolvendo com os alunos, eles são alunos do sexto ano, esse é o nosso laboratório de informática, não parece mais é. Tem um quadro ali e nas laterais tem as bancadas onde teriam os computadores. Vou mostrar mais um lado aqui. Bem, outra atividade que eu tenho desenvolvido com eles também é sobre a internet, então, às vezes eu mostro um conceito de internet e aí eu faço outras atividades como atividades desplugadas também. Essa atividade eu vou ler que era sobre pacotes, então, eu dava um desafio a eles que eles tinham que enviar uma mensagem, dividir em grupo a sala, e eles tinham que enviar uma mensagem para outro grupo. Eu era a pessoa que iria transportar a mensagem, só que vários grupos iam mandar para vários grupos. Então, eles criavam uma palavra, tinha restrições de caracteres que eles tinham que mandar, e eles tinham que bolar uma solução para que a mensagem chegasse no outro grupo. Além da mensagem chegar no outro grupo, tem que chegar na ordem para o que o outro grupo consiga ler. Então, eu não dizia a eles que não era que eles iam fazer isso, e deixava livre para que eles pudessem bolar uma estratégia de como a mensagem ia chegar no outro grupo e como o outro grupo iria fazer essa leitura. Então, eles acabaram cortando os papelzinhos, faziam a frase toda, cortavam os papelzinhos, eram cinco letras, o máximo, e eu falei, vocês podem botar qualquer informação adicional que vocês queiram. E eles conseguiram, eles bolaram que tinha um remetente como se fosse uma cartinha, eles fizeram essa correlação que era como se fosse uma cartinha, tinha um remetente para o destinatário e tinha o número da mensagem, que a mensagem poderia ser lida pelos outros, pelo outro grupo. Então, eu coloquei tudo na minha mão, baralhei tudo e aí fui enviando as mensagens para os grupos. E aí, eles acabaram percebendo como, na prática, como funcionava uma transmissão de mensagens entre dois computadores ou através da internet. Aí é o nosso laboratório, dá para ver que tem alguns pouquinhos dos computadores. Não funciona. Essa é uma atividade de programação que a gente fez no ano passado. O que acontece? No ano passado, a gente tinha uns 13 a 14 computadores na escola. Uns estavam ruins, eu dei um jeitinho, funcionou, a gente estava trabalhando bem bacana. Eu consegui fazer essa atividade com os meninos do nono e do oitavo ano com programação. Esse ano, a secretaria criou um projeto digital onde precisava fazer um projeto piloto e um belo dia quando eu cheguei na escola, a secretaria tinha levado os computadores para uma outra escola e ia executar o projeto piloto. E a gente ficou sem computador. Era um prazo de 13 meses para devolverem, até hoje eu estou esperando voltar aos computadores. Sim, aí essa atividade no ano passado, que eu desenvolvi com os alunos do nono ano e do oitavo ano, que estava dentro do nosso projeto pedagógico que a gente tinha bolado, de ter programação nos últimos anos, nos anos finais, dos alunos e tal. E a gente mostrava a eles também cursos que envolviam computação para que eles quisessem ir para um curso de técnico informático como tem Ferreira de Santana e Santo Amaro. Então a gente fazia também esse intermédio com eles. aqui são as atividades que a gente desenvolveu com o Turtle, todo mundo conhece, né? Josueldo apresentou o Turtle Tartaruga do robô e já naquela época de Parpt, lá dos anos 70, ele já encontrava, a gente já encontrava essa dificuldade, né? Quando ele criou a ideia dos robôs, percebeu que as escolas não iam poder arcar com aquele curso de ter robôs físicos na escola. Então eles partiram para criar um módulo digital que era na verdade uma simulação do Turtle físico, que é na verdade um APIzinha, tendo Python, várias linguagens já implementaram ele, tendo o logo que é o oficial e algumas atividades, atividades iniciais deles era criar figuras geométricas, quadrados, estrelas, estrelas. E eles usavam o Scratch para fazer jogos também e o Python que é uma ferramenta ou ambiente chamado Jazz que é criado pelo Georgia Tech é um ambiente em Java onde você só precisa instalar a ideiazinha é uma ideia para iniciantes e eles programam, tem os módulos de manipulação de imagem, módulos de figuras com turtle, tem áudio, manipulação de áudio, manipulação de vídeo. Aqui são algumas atividades dele com a tartaruguinha fazendo ali um código que eles chamaram a tartaruga de frutífera e aí eles manipulavam a tartaruga para a esquerda e para a direita e montavam as figuras. Aqui o retângulo ali é uma tentativa de, é um triângulo só que não estava na forma que a gente pediu, mas eles trabalhavam com questão de ângulo era uma questão até que eles tinham bastante dificuldade de ângulo, mas eles conseguiam montar as figuras. Aqui algumas atividades com scratch, eles desenhando com scratch com liberdade eu deixo às vezes eles fazerem um projeto que eles queiram e depois passam a atividade mais guiada para fazer por exemplo um jogo no scratch ou fazer um efeito no jazz. Aquela imagem ali não sei se está não para ver é porque ela que eu não consigo ver direito mas tem um papert tem um quadradozinho com papert ali dá para ver porque já está com efeito de negativo eles aplicaram efeito de negativo na imagem do papert aí ficou um efeito de negativo porque aqui está escudo acho que está escudo para vocês também essas foram as atividades de programação que esse ano eu não consegui fazer porque a gente não tem os computadores então eu não consegui trabalhar com o scratch nem com o jazz outra atividade que a gente desenvolveu foi do Wikipedia então eu pensando na ideia deles exercitarem a escrita a gente teve no ano passado um projeto macro na secretaria que era de leitura escrita aí eu poxa como é que eu vou trabalhar a leitura escrita aí bolei essa ideia de fazer o projeto Wikipedia na escola que tinha dois modos um era escrever coisas sobre Amélia sobre alguma personalidade de Amélia ou algum local de Amélia para que a gente pudesse jogar no Wikipedia e outro era gravar textos do Wikipedia que existe um projeto dentro do Wikipedia que é o Wikipedia Audível onde você grava os textos e disponibiliza para eles aí uma pessoa que é cega ela pode chegar lá e ouvir esse áudio então eu bolei com eles eles selecionaram os temas que eles queriam falar segunda guerra mundial matemática e etc e eles começaram a gravar tem as regras que tem que seguir do Wikipedia e Audível então eles fizeram os áudios aqui uns prints das pastas que eles mandavam para mim a gente teve 34 gravações de temas diferentes que eles escolhiam e gravavam e com isso eles aprenderam várias coisas que eu nem esperava além de exercitar a leitura e a escrita então eles relatavam para o sonho e já percebi que não pode gravar em lugar aberto tem que gravar em lugar fechado tem que fazer isso e tal e várias técnicas eles acabaram descobrindo através do exercício de gravar para o Wikipedia então ali é a página do projeto Wikipedia tem o narrador tem o revisor ou seja quando você manda outra pessoa vai revisar mas eu descobri que isso aí também é um grande caos para mandar para o Wikipedia às vezes você manda e o cara nega isso não é relevante principalmente nos textos quando a gente fazia os textos sobre a L isso não é relevante e fechava o top é um trabalho aí eu estou pensando em fazer na verdade o Wikipedia nossa criar uma página no Wikipedia a gente vai criar uma Wikipedia paralela tem os projetos links para instalar para eles colocados em matérias deles outra atividade que eu desenvolvi esse ano com o Monoano é sobre arquivos digitais então eu parti para imagens digitais e eu criei um desafio para eles pedi para eles pesquisarem sobre imagens digitais sobre pixels sobre cores RGB e bolei uma página web onde tinha uma imagem em pixel que eles podiam clicar em cada pixel e saber o valor do RGB que tinha naquela imagem e a ideia era que eles encontrassem uma mensagem escondida nessa imagem que na verdade era um erro de valor do RGB então quando eles estudavam o RGB eles sabiam que era até 255 e eram números então tinha coisas ali que era a mais de 255 então eles tinham que fazer uma subtração com 255 para identificar os valores e o valor que eles encontravam era 4 2.20 e através disso eles tinham que tentar encontrar o que era aquilo o que aquilo significava aí eles jogavam na internet logo viam que era uma passagem da Bíblia capítulo 4 versículo 20 e tinha também um indicativo que era Mateus dentre essas coisas então Mateus capítulo 20 e eles tinham que encontrar a senha para uma outra página que eu criei e eles tinham que colocar a senha ali e verificar se era a senha correta aqui é um aluno bolou isso aí copiou tudo estava sem computador ah professor estava sem computador eu escrevi tudo no caderno desenhei pintei anotei todos os valores e fiz a tabelinha para tentar encontrar o valor e eles começaram a mandar mensagens pelo whatsapp das coisas que eles estavam descobrindo e eles fizeram loucuras com isso tentavam fazer contas achou 338 eles começaram a fazer um limite que eles ficaram bolando umas estratégias e eu ia dando dicas eu ia dando dicas tá certo vá sim tente encontrar de tal forma eles iam tentando construir aí são mensagens que eles ficavam mandando para mim e eles perguntavam sobre o RGB tem alguns ali tem uma quando ele conseguiu acertar e aí no final eu dava a sua dica que era um verbo no infinitivo a palavra chave era um verbo no infinitivo e eles conseguiam na verdade esse trecho de Mateus aqui nada é oculto que não pode ser revelado e a palavra chave era revelar e eles conseguiram alguns alunos conseguiram chegar nessa palavra e colocou lá no sistema e eles ficaram empolgadíssimos com esse desafio e até hoje ficam pedindo para bolar um outro desafio para eles aqui outros prints também eles já acertando aqui é um print de um aluno no Facebook após a atividade ele botou na capa do Facebook dele a mensagem que era de Marcos capítulo 4 versículo 22 quer dizer que estou tão animado com aquilo que ele botou na capa do Facebook dele então nossas ações futuras é a reestruturação da nossa proposta curricular dentro das nossas possibilidades e aproveitar os referenciais também da SBC da formação e inovação da educação básica aproveitando esse material para poder dar um embasamento também para a nossa proposta porque quando a gente fez a reformulação foi mais no sentido de consertar aquilo que estava um pouco errado lá então agora de melhorar essa proposta para os próximos anos e aí ações de melhoria dos laboratórios junto à secretaria a gente vai fazer uma pressão mais intensa na secretaria de educação para poder conseguir os nossos laboratórios conseguir os computadores para os alunos e disponibilizar os nossos materiais e a proposta online eu não tentei fazer mas o mestrado não deixou colocar as coisas online mas ano que vem eu vou esforçar para conseguir é rapidinho aqui já está acabando é só falar um pouquinho sobre o meu projeto de mestrado lá em Feira de Santana que é uma cidade também próxima a mega 100 km daqui de Salvador tem cursos técnicos de informática em diversas instituições mas a gente está trabalhando na rede de educação profissional da Bahia a rede estadual onde tem o curso de quatro anos de duração na modalidade integrada e a gente trabalha com aulas de algoritmo de programação a partir do segundo ano então segundo e terceiro ano são as turmas que a gente tem no nosso projeto então a nossa ideia era conceber avaliar uma abordagem contextualizada em espiral baseada na teoria de Brunner onde você vai introduzindo os conteúdos de forma menos profunda e vai aprofundando esse conteúdo e repetindo durante as unidades que a gente modelou são duas instituições o CETEP Portal do Sertão e o Colégio Estadual Jair Silva onde a gente conseguiu com que os professores deixassem a gente entrar na sala de aula e interferir nas aulas dele e estamos lá aproximadamente seis meses já está acabando o estudo de caso um já acabou o outro está acabando no segundo ano e no terceiro ano de informática então a nossa ideia é pegar todo o conteúdo da disciplina e fazer uma divisão conteúdo ferramentas que a gente escolhe e um determinado contexto ou seja imagens jogos como o Josoto falou robótica mas a gente não usa robótica mas é uma possibilidade também aqui é um esquema do planejamento os assuntos eles vão se aprofundando conforme passando os blocos contextualizados então você começa com variáveis e aí vai aprofundando esses contextos esses conceitos aqui é uma proposta que as pessoas podem utilizar utilizando várias ferramentas e vários contextos então aqui com o Jazz usando imagens eles fazem todos esses efeitos na disciplina usando o Python a áudio pode manipular o Python fazer jogos eles fazem também com essa ferramenta Play Play que é da UFF da Fluminense aqui no Brasil coi.org scratch fazer animações jogos então a ideia é que independente do contexto e da linguagem que você adotar ou da ferramenta você possa trabalhar ele em profundidade e diversas vezes então a primeira disciplina a gente trabalha com figuras o primeiro bloco depois passamos para utilizar scratch com jogos e depois como terceira nós utilizamos o Jazz com Python fazendo efeitos de imagem isso na LP1 a primeira disciplina de programação deles já na LP2 que é no terceiro ano a gente começa com imagens com Jazz usando o P.O.R. de uma forma bem restrita eles só utilizam conceitos de P.O.R. na segunda eles já criam suas classes fazem criam customizam o código deles e na terceira eles passaram a criar jogos com Python também utilizando essa ferramenta que é a P.Play que é um framework que utiliza o Pygame e ele abstrai coisas do Pygame para poder facilitar para o outro aqui são algumas coisas que eles fazem na disciplina no scratch eles ficam animados tiram foto para mandar para os pais vai mandar para quem vou mostrar minha mãe vou mostrar meu pai são coisas que eles fazem com o scratch jogos é o Pong aqui eles fizeram com o P.Play é o joguinho do do Chrome Space Raiders com o scratch aqui uma imagem também um efeito de imagem efeitos de imagem que eles fazem é isso a gente tem alguns trabalhos publicados já sobre o nosso estudo em Amélia também e na educação profissional que é no Top End de 2017 no WL Pro que a gente fez agora e tem uma publicação do SIGS que vai sair é para o meu contato Facebook Gmail etc muito obrigado bem vamos agora chamar a nossa terceira convidada é a professora Roselma França ela é graduada na licenciatura de computação pela Universidade de Pernambuco seu mestrado em computação na Universidade Federal de Pernambuco e atualmente faz doutorado em ciências da computação pelo centro de informática da Universidade Federal de Pernambuco atualmente exerce a função de professor assistente da Universidade Federal Rural de Pernambuco no Recife e suas áreas de interesse de pesquisa são informática de educação e educação e computação com foco no ensino do pensamento computacional na educação boa tarde boa tarde pessoal primeiramente gostaria de agradecer o convite desse aula para estar aqui com vocês nessa mesa como é computação na escola o recorte que eu vou fazer em relação a formação do professor para atuar no ensino de computação na escola Daí como me apresentou sou Roselmo algo que eu queria compartilhar com vocês é que minha formação é licenciatura em computação e ainda na graduação eu tenho um grande desejo de voltar ao curso e atuar como professora e hoje eu estou viciando a realização desse sonho atuando na EBC da UFRPE Bom antes de tudo algum de vocês é licenciado em computação ou estar cursando licenciado em computação quem é? Eu não tomou Ah Ah Ah, que legal Bom como a gente viu na palestra de ontem de smart do colega de pensamento computacional é importante que a gente introduza o ensino das habilidades computacionais desde a educação básica só que isso acaba trazendo alguns desafios e alguns especialmente no contexto brasileiro Primeiro pensamento computacional não é bem definido se vocês analisarem a literatura há diversas definições de pensamento computacional e isso de algum modo acaba dificultando sua implementação nas escolas ainda ainda no contexto brasileiro a gente não tem a computação no currículo na base nacional a sua terceira versão a gente já vê alguns indícios de pensamento computacional só que ainda não está da forma como desejamos além disso quando se fala em pensamento computacional na educação básica a gente deve pensar nos professores que atuarão no ensino de pensamento computacional que profissionais a gente vai formar que habilidades a gente deve desenvolver ao longo da sua formação para que ao estarem na escola consiga desenvolver o pensamento computacional nas crianças sabendo que nem todas elas irão atuar na área de computação cada uma vai trilhar um caminho diferente para uma área diferente e daí pensando no Brasil por um lado a gente não tem computação um currículo por outro a gente tem o curso de licenciatura em computação há algum tempo e daí eu trouxe aqui alguns dados das estatísticas dos cursos de computação do ensino superior em 2014 nós tínhamos 91 cursos de licenciatura em computação em 2015 esse número pulou para 103 cursos então só de um ano para o outro a gente consegue perceber um aumento de 13,9% de curso de licenciatura em computação no país e daí onde é que estão esses cursos segundo o mesmo relatório 15 desses 103 cursos estão na região centro-oeste 36 na nordeste 23 no norte 14 no sudeste e 15 na sul então aí o nordeste liderando os cursos que eles estão no Brasil bom e daí como a gente não tem uma definição de um currículo de computação para a educação básica brasileira a gente acaba se deparando com diversos desafios além dos que já são encontrados em outros países que já tem a computação em seu currículo o primeiro deles como é que os nossos professores compreendem o pensamento computacional como é que quem está na graduação e licenciatura em computação como é que eles entendem pensamento computacional que já se formou como é que ele vem ensinando como é que ele vem avaliando essas habilidades quais recursos ele tem utilizado como referência muitas vezes a gente acaba se baseando nos currículos internacionais para a gente ainda não ter uma fonte ainda tão sólida de computação na escola como é que tem se dado a formação em pensamento computacional durante a graduação desde licenciados em computação como é que os licenciados em computação aplicam o pensamento computacional na resolução do problema do dia a dia então são algumas questões alguns desafios que a gente pode se debruçar em muitas pesquisas e daí pensando em resolver ou pelo menos buscar algumas respostas para alguns desafios eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que a gente tem pensado lá na UFRPE daí a experiência que eu vou compartilhar com vocês foi vivenciada de 2016.1 até 2017.1 em um primeiro momento eu estou com as disciplinas de estágio supervisionado então nessas disciplinas elas estão estruturadas em cinco disciplinas e aqui os resultados que eu vou reportar para vocês são os que a gente alcançou nos pésios cinco que é o último estágio que a gente tem lá no curso ao invés de quatro nós temos cinco na maioria dos cursos hoje tem quatro mas nosso pésio cinco tem 225 horas e daí foi no momento que eu estava adentrando na casa e queria conhecer um pouco do perfil dos alunos de licenciatura por lá e daí no primeiro momento eu fiz uma avaliação diagnóstica com esses alunos para você identificar qual é a compreensão que esses alunos têm acerca de pensamento computacional e daí para alcançar esse objetivo eu defini duas perguntas de pesquisa a primeira delas dizia respeito ao impedimento que esses professores de computação tinham acerca do PC e com as habilidades de pensamento computacional eles reconheciam explorar na resolução de problemas do dia a dia bom o estudo foi conduzido no ESO 1 e o ESO 2 o ESO 1 em 2016 quer dizer no ESO 5 o estudo de 2016.1 foi feito em uma turma que tinha somente 5 alunos nossas turmas são muito pequenas em 2017.2 nós tínhamos dois alunos matriculados no ESO 5 e todos eles responderam a essa avaliação diagnóstica e daí no nosso instrumento de coleta de dados tinha questões onde gostava se identificar a consciência do termo pensamento computacional a definição que eles tinham sobre pensamento computacional que estratégias pedagógicas eles usavam ou achavam que poderiam ser usadas para promover o ensino do pensamento computacional e também que tecnologias eles reconheciam que poderiam ser usadas no ensino dessa habilidade e daí para identificar quais habilidades de pensamento computacional eles exploravam e a habilidade do dia a dia foi elaborada aqui uma questão fechada onde eles respondiam utilizando a escala Likert de nunca sempre e daí tem uma definição bem conhecida de pensamento computacional e ela foi utilizada que ela coloca nove elementos de pensamento computacional e daí nessa questão fechada ela é de consideração a definição de cada um desses conceitos chaves e ele responde aqui nessa escala Likert e daí em relação aos resultados os dados dessas questões abertas foram utilizados foram analisados a partir de técnicas da teoria fundamentada e daí eu consegui chegar nesse mapa aqui de alto nível em relação à definição de pensamento computacional para esses futuros professores de computação pensamento computacional é pensamento crítico atrelado à exploração de fundamentos da ciência da computação lógico computacional e programação no entanto a programação só tem um impacto moderado em pensamento computacional então se a gente for comparar esse resultado com a literatura esse resultado está em consonância com a literatura porque pensamento computacional não se restringe à programação importante ressaltar que nem todos os cérebros estudantes tinham consciência do termo pensamento computacional alguns deles não o conheciam porém ao longo da disciplina ele se percebeu que já tinha executado várias atividades relacionadas ao tema outros tinham uma compreensão muito genérica do termo porém não sabia como implementar o pensamento computacional na educação básica então os ativados que estão aqui são daqueles que de algum modo conseguiram dar uma resposta para as perguntas que foram feitas em relação a que estratégias poderiam ser adotadas para o ensino de pensamento computacional então atividades desfugadas que foi reportada aqui no trabalho estão por eles utilizadas e que acham que pode ser um recurso eficiente para ensinar pensamento computacional nas escolas simuladores de jogos também são outro tipo de recurso que pode não somente ser usado como também desenvolvido pelos alunos na escola como também aplicativos daí eles notam que o uso de recursos como simuladores de jogos pode impactar positivamente sobre a atenção dos estudantes em sala de aula em relação ao impacto do pensamento computacional na escola na visão deles o pensamento computacional pode contribuir no processo de resolução de problemas como também desenvolver a capacidade cognitiva do aluno pode também potencializar sua criatividade sua produtividade como também promover a interdisciplinaridade na escola e daí se a gente for comparar os resultados dessa teoria local que foi criada existem cursos de literatura porque muitos trabalhos acabam de fato apontando resultados como esse como as principais contribuições de pensamento computacional na escola e daí em relação às habilidades que esses professores de computação reconhecem explorar em atividades de dia a dia dos nove conceitos chaves eles identificam como sendo abstração algoritmos e automação as habilidades que são mais exploradas por eles na resolução dos seus problemas por outro lado simulação e paralelismo são as que eles menos reconhecem explorar no seu dia a dia e daí desses resultados eu trouxe algumas questões para a gente refletir a primeira delas como conceitos computacionais podem ser aplicados na resolução de problemas do cotidiano como a formação do licenciado em computação tinham ajudado a aplicar e a ensinar conceitos computacionais na resolução de problemas do dia a dia que conceitos computacionais estão mais propensos de serem utilizados e percebidos por licenciados em computação na resolução de problemas do dia a dia em relação a questão 1 a gente pode em uma operação como essa de modificação trabalhar dois vocáculos já a computação por exemplo 3x4 pode ser decomposto de duas formas 3x3x3 ou 4x4x4 e se eu questionar vocês qual dessas duas operações é mais eficiente qual de vocês me apontariam como resposta as duas? mas comparando as duas qual é mais eficiente? a de baixo por quê? exatamente então uma operação simples como essa de modificação a gente pode explorar conceitos como interação e eficiência na sala de aula de matemática por exemplo então uma maneira de levar o pensamento computacional para outras disciplinas implementá-lo na escola e daí em relação ao item 2 como a formação do licenciado em computação que tem ajudado a aplicar e a ensinar conceitos computacionais eu trago uma reflexão em relação aos projetos desses cursos como é que pensamento computacional está lá no currículo desses alunos será que tem uma disciplina por exemplo pensamento computacional que dá suporte no ensino de pensamento computacional na escola ou não? robótica também que é uma estratégia que pode ser utilizada será que no currículo desses alunos de estatura em computação eles têm a oportunidade de ter o contato com a robótica educacional ou ensinar somente através de projetos se desenvolver em projetos e daí uma outra questão e daí visando alcançar algumas esforças aos desafios que eu coloquei eu trouxe algumas experiências que eu compartilho com vocês que buscaram de algum modo promover a aprendizagem de pensamento computacional para esses professores de computação que futuramente estarão na escola atuando como docentes dessa área e daí atualmente só para vocês terem conhecimento a gente não tem uma disciplina de pensamento computacional no nosso currículo né então porém nosso projeto é modificado e certamente em 2018 o novo projeto do curso já traz pensamento computacional como uma das disciplinas obrigatórias mas aí como um momento de oportunizar essa formação em pensamento computacional para esses professores né a gente pensou em algumas atividades que poderiam ser executadas ao longo do ESO 5 então eu tinha identificado né que atividades eu já tinha desempenhado nos anos anteriores e busquei fazer uma diferente que propiciasse a aprendizagem de pensamento computacional ao mesmo tempo em que eles tivessem exercício no seu estágio obrigatório e daí a primeira atividade foi a formação para professores de pensamento computacional então a gente pensou em uma formação de quando agora era de 16 horas para professores que já atuam na educação básica então para esses futuros professores de computação atuarem nessa formação é necessário que eles tivessem conhecimento pensamento computacional então a gente vivenciou nesse momento de aprendizagem foi construindo todo o material didático que poderia ser utilizado nessa formação em pensamento computacional essa formação foi ofertada a professores que atuam na rede pública de Recife e foram utilizados como instrumentos para atividades expulgadas jogos em esquete a gente esperava um total de 27 participantes dessa formação no entanto em média somente 13 deles participaram isso porque muitos deles não desconheciam o termo pensamento computacional então a gente identificou nos primeiros contatos com esses professores que eram participantes do curso que eles imaginavam que o curso iria se tratar somente do uso de tecnologia então houve uma falsa expectativa em relação ao curso e isso impactou no número de participantes que a gente teve ao longo dessa formação no entanto permaneceram no curso demonstraram bastante interesse nas atividades desenvolvidas inclusive reportaram o interesse de replicar todo o conhecimento construído em suas salas de aula porém viram como dificuldades a falta de laboratório informático em suas escolas como também a falta de outras formações como essa de pensamento computacional então essa daqui foi somente uma das experiências que a gente teve que oportunizou a aprendizagem não somente aos professores participantes como também aos nossos alunos então eles estavam formando professores em serviço e se preparando de algum modo para atuarem no processo de ensino aprendizagem de computação na escola daqui uma imagem ilustrando um curso que a gente fez uma outra com os alunos aqui ilustrando as atividades e uma outra abordagem que a gente adotou nesse ESO 5 foi em relação ao desenvolvimento de tecnologia e daí não é uma tecnologia para ensinar uma disciplina por exemplo geografia a intenção é que essas tecnologias fossem voltadas a aprendizagem de algum conteúdo relacionado a pensamento computacional então novamente para que o aluno de ESO 5 conseguisse desenvolver essa tecnologia era necessário que ele estudasse conteúdos de pensamento computacional daí a primeira experiência foi a construção de um aplicativo e daí qual o contexto que a gente tinha na escola a escola tinha fábricas que estavam parados não estavam sendo utilizados e havia um desejo da gestão da escola e fazer uso desse recurso ao mesmo tempo os alunos tinham dificuldades da aprendizagem de operações matemáticas aqui é uma escola de ensino fundamental as sete iniciais e daí uma proposta que a gente viu foi a criação do aplicativo que fazia uso de tablets e propondo um aplicativo que não somente explorasse as operações matemáticas como também pensasse como esses conceitos matemáticos poderiam ser atrelados à computação e assim o autopróprio foi criado então como é que é tratado o processo de pensamento computacional nesse aplicativo no processo de resolução de problemas então para o aluno resolver um problema que é proposto no Alvimete é necessário que ele siga uma sequência de passos e na dúvida consulte a ajuda que na ajuda tem uma ajuda computacional relacionada ao conceito computacional que acaba apoiando nesse processo de resolução de problemas e daqui na sala de aula os alunos da escola utilizando o aplicativo a professora ficou bem interessada tanto que a intenção dela era fazer uso desse aplicativo semanalmente em suas aulas de matemática e daí uma outra proposta também em relação a desenvolvimento de tecnologia foi a criação de um brinquedo programável e daí a gente não tem a disciplina de robótica mas agora vai se tornar uma disciplina obrigatória e daí a gente tinha o interesse de criar um brinquedo que promovesse aprendizagem de computação na educação básica por outro lado os alunos tinham pouco conhecimento de hardware de como programar esse brinquedo aí a gente conseguiu uma parceria com a escola onde tem bem estabelecida atividade de robótica então a história com robótica livre com logo com nau também enfim e daí os professores que trabalham junto com as atividades de robótica geram suporte no processo de desenvolvimento desse brinquedo e daí os meninos conseguiram chegar na criação do CryptoCoders que ajuda estudantes do ensino fundamental na aprendizagem de números binários então novamente para a construção desse brinquedo eles tiveram que mergulhar em alguns currículos de computação aprendendo que conceitos eram necessários para os alunos de educação básica aprender e como relacionar esse conceito de computação com o que os alunos tinham dificuldade que no caso eram operações matemáticas conseguiram juntar e chegar aqui no CryptoCoders como funciona o CryptoCoders cada linha dessa representa uma letra do alfabeto e daí o aluno tem que olhar para cada linha dessa e identificar aqui nessa caixinha qual número qual letra está decifrada essas letras foram codificadas utilizando a tabela ASP então ele pega aqui uma paletinha dessa e identifica qual letra representa essa linha aqui da matriz e vai identificando as letras de toda essa matriz de letra até identificar e decodificar a palavra e daqui uma experiência o professor de robótica que nos ajudou para esse desenvolvimento e aqui um aluno que participou da Olimpíada de Robótica e também fez uso do brinquedo e aprovou a proposta e daí para fechar eu trouxe duas questões para que a gente possa refletir daí a gente fala tanto da importância do pensamento computacional na escola e daí eu questiono outros cursos de licenciatura também poderiam beneficiar-se de uma formação de pensamento computacional isso na formação inicial na formação continuada e daí na nossa experiência a gente acabou atacando um pouco disso na formação continuada para as pessoas que já estão em serviço na escola e uma outra questão como o seu curso tem contribuído para a sua formação em pensamento computacional já que nós somos as pessoas mais habilidades a atuar no ensino de computação na escola é isso obrigada Convido os professores a concorrer a planta a ver pessoal está aberto para questões eu gostaria de começar primeiro vou fazer a pergunta para a professora que vem de Pernambuco olha bem a realidade da Bahia é totalmente pelo que eu estou vendo é diferente da realidade de Pernambuco porque na Bahia tem um professor aí que é testemunha ele dá aula de informática pelo que entendi dá na imaginação e na teoria porque não tem computador na sala não é isso segundo agora mesmo abrir um concurso para professores aqui no estado da Bahia que não tem nenhum que seja para licenciado em computação então eu fico perguntando aonde será o maior mercado de trabalho desse pessoal de licenciatura em computação sem ser digamos no estado porque as escolas do estado são muito maiores e não tem eu não conheço pouca eu acho que nenhuma escola hoje no estado tem uma sala de informática e outra coisa interessante que teve que teve um proínfo aí por exemplo foi na época de Fernando Henrique ele acabou os cursos técnicos aí digamos eu sou formado em economia aí disse ó acabou e eu ensinava economia aí como eu gostava de matemática eu disse você agora vai ensinar informática ou vai ensinar matemática aí pai depois inventaram o proínfo aí disse ah tem negócio de informática educativa aí eu também gostava de informática aí fui ensinar informática educativa foi tão boa que o governo a primeira coisa depois que a gente entrou nesse barco ele aqui tinha auxílio alimentação eu sei que o governo tirou tudo eu e meus colegas dizendo não queremos mais ensinar informática educativa a sala de informática ficou sem uso e os meninos tinham uma série de problemas que levaram até a bolinha do mal e os meninos levavam com toda a vigilância então a pergunta é como será o mercado de trabalho desse pessoal licenciado em informática ou em computação obrigada obrigada pela pergunta eu acho que nossa realidade talvez não seja tão distante daqui eu trouxe somente algumas experiências que foram feitas em escola experimental mas daí a gente também tem casos de escolas que não tem laboratório de informática e daí a gente se utiliza da computação de computação expulgada para promover o ensino de computação na escola daí a gente sempre busca algum caminho que consiga levar a computação para essa escola desviando um pouco dessa ideia que é necessário ensinar informática e buscando e fato promover o ensino ensinamento da computação em relação ao mercado a gente tem muitas possibilidades de atuação na verdade talvez o fato de a computação não estar no currículo da escola acabe criando essa ideia que não há mercado para o licenciado em computação mas na verdade a gente tem muitas possibilidades de atuação o ensino de computação acho que é o carro-chefe da nossa formação que a gente pode atuar mas a gente também pode auxiliar os professores que já atuam nessa escola no uso de recurso tecnológico por exemplo existe por exemplo estar aqui na escola então o professor não faz uso desse recurso por não ter conhecimento por exemplo pode ter outros problemas mas aí como é que a gente pode chegar na escola e promover o ensino de computação atrelado a outra disciplina curricular utilizando os recursos que a escola já possui uma outra possibilidade de desenvolvimento de tecnologia educacional e isso pode se dar tanto na escola como também em empresas de desenvolvimento de tecnologia educacional então essa ação empreendedora eu acho que é necessária a aula essencial de computação porque a gente como a Silvaldo citou logo no início da mesa a gente não deveria formar somente professores pensando no mercado de trabalho a gente tem que formar profissionais para a vida claro é necessário todo esse recurso todos nós já pedimos essa do dinheiro é fato mas aí acho que a gente pode pensar e ir um pouco mais além não pensar somente nessa ideia restrita no mercado mas pensar no impacto que a gente pode trazer nos benefícios que a gente pode trazer para a sociedade só para complementar o senhor falou que a computação está na fantasia mas não necessariamente a gente trabalha a computação com o computador você pode trabalhar a computação sem o computador como as atividades por exemplo desplugadas então a gente pode trabalhar a habilidade da computação sem ter necessariamente uma máquina além disso ali é uma realidade pontual você tem outros municípios que tem aula de informática como São Francisco do Conde onde também teve o processo seletivo para licenciados de computação e ainda está chamando ainda a gente lá eles tem uma estrutura muito melhor no estado a gente tem escolas que tem laboratórios a gente teve o Reda anterior a esse concurso agora a gente teve a seleção do Reda e na seleção do Reda teve para professores de licenciatura e computação também então não é assim acho que o senhor colocou assim uma visão muito muito fechada da realidade do nosso estado certo lógico que tem vários problemas e tem muita coisa para a gente conquistar ainda lá em Amélia eu e outro professor nós estamos na batalha mesmo e nós vamos lutar para conseguir uma estrutura que seja digna para os alunos certo agora eu acho que isso também faz parte do processo de formação do profissional quer dizer eu até publiquei uma vez no Facebook que eu queria fazer um catálogo dos municípios da Bahia que tinha curso de computação curso de informática para saber quais são as pessoas que estão atuando e os que não tem porque os gestores não poderiam ser contactados e a gente falar sobre essa demanda e etc e tal até o professor Sivaldo na época falou porque ele não faz no Brasil todo o Brasil todo mas aí estou com isso na mente inclusive estou lançando aqui se alguém quiser me ajudar a gente faz então é isso a gente não pode ter uma visão limitada das coisas tem mercado e além a professora falou e o professor Sivaldo também falou tem outras áreas que não é uma sala de aula que você pode atuar certo então acho que é isso estamos na luta só um complemento a partir da experiência que a gente iniciou em uma das escolas essa escola não tinha disciplina computação ou pensamento computacional e eles gostaram um pouco dos resultados que acabou sendo criada uma disciplina chamada pensamento computacional e para a atuação do licenciado em computação nesse espaço então é um espaço que a gente vai conquistando aos poucos mas a gente conquista um dia a gente chega lá eu vou roubar um pouco eu vou roubar um pouco a palavra porque me instigou então vou fazer a pergunta o seu segundo fazer a pergunta ontem o professor Ismar falou sobre a origem do pensamento computacional falou lá de parto a partir da década de 70 falou do boom daquele artigo pequeno artigo da wing mas que gerou todo esse movimento em 2006 e eu fiquei aqui pensando a gente está sempre atrasado então a discussão sobre formação de professores de computação na Europa já está há séculos se a gente olhar a análise do evento da ACM que já tem que acho que vai fazer 40 ou 44 anos uma coisa assim já tem essa discussão a longo tempo a gente está começando a discussão agora e olha como a nossa discussão fica sempre instrumental então a gente aqui no Brasil só deve formar se tiver o mercado ou seja a gente não cria a gente somente reproduz o que outros criam então acho que a gente poderia discutir isso talvez já fica a proposta aí Débora e demais do Onda para o próximo ano a gente pensar numa mesa sobre o profissional o professor de computação em múltiplos espaços e começar a discutir isso para além da escola agora eu tenho uma pergunta para vocês que tem a ver também com o que vocês falaram agora o que o Luiz comentou que é sobre a computação ser para além das tecnologias para além dos computadores enquanto vocês falavam eu fui anotando várias coisas que foram passando na minha cabeça e eu fiquei com a pergunta qual seria a diferença da calculadora para o computador pensando na relação da matemática escolar para a computação escolar porque será que os símbolos seriam diferentes ou será que não o que será que a calculadora é dentro da sala de aula que o computador pode ser ou não é porque se a gente você fez um exercício Luiz que mostrou aí que eu achei fantástico que os meninos fizeram no papel eu fiquei me perguntando esse é um exercício de raciocínio é o que a gente faz na matemática num outro contexto mas é o que a gente faz na matemática sem necessariamente precisar usar a calculadora a gente faz aquelas contas imensas de raízes de números complexos sem usar a calculadora científica a gente faz na mão e aí será que esse não é um dos caminhos ou talvez o principal caminho para a computação escolar e aí deixar o instrumento como instrumental e a ciência como uma ciência sendo transposta ou atualizada para a escola aí eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso porque isso é uma coisa que está me afringindo e também um comentário que o Rosário Márcio fez sobre os professores a formação de professores aí eu fiquei pensando aqui ontem também na palestra dos magos tocou de alguma forma nesse assunto que seria a formação nas outras licenciaturas e aí eu fiquei pensando poxa será que a computação realmente tem que estar nas outras formações de professores a matemática não está eu estou fazendo um paralelo com a matemática que é um paralelo que raramente eu faço porque para mim a computação está mais perto da linguagem do que da própria matemática mas já que a gente tem falado muito da matemática a gente tem conseguido colocar uma BNCC dentro da matemática ou junto com a matemática e essa relação entre computação e matemática pensando na comparação não nessa analogia computação e matemática a matemática está na formação de todos os professores a computação deveria estar em que medida em relação ao primeiro item eu acho que a computação desculgada seria uma maneira de o aluno aprender computação sem a utilização do computador e no caso a matemática sem a matemática é um caminho possível e super rico para a gente promover realmente o ensino de computação na escola porque daí a gente se distancia um pouco vamos usar tecnologia por si só e sei lá acaba criando uma ideia falsa do que é computação para aquele aluno e daí ele sei lá pode até criar uma aversão ao uso da tecnologia ou dizer ah não ter tantos interesses assim por ter uma ideia limitada do que é realmente a computação e daí fazer esse exercício manual é que seja realmente um caminho bastante propício para a gente que a gente poderia seguir nas nossas atividades na nossa prática docente e daí em relação ao pensamento computacional e outras disciplinas eu estava pensando mais em relação a muitas licenciaturas tem um curso uma disciplina de tecnologia educacional e daí essa disciplina por si só talvez atualmente não faça tanto sentido e ela deve se passar por algum tipo de atualização e contemplar não somente a instrumentalização da tecnologia como também conceitos associados ao pensamento computacional que ajudassem esses professores das outras áreas a resolver problemas de sua área de atuação e daí aquele exemplo de 3x4 na multiplicação seria uma maneira de integrar o pensamento computacional à sala de matemática por exemplo então está muito mais nesse sentido uma atualização do que já existe em seu currículo e daí mas aí seria realmente o responsável promover o pensamento computacional na educação básica seríamos nós licenciados em computação sobre o primeiro item eu acho que é um caminho não só viável mas talvez seja um caminho ideal para a gente exercer a nossa prática como professor de informática de computação nas escolas só que às vezes a gente esbarra num pensamento que talvez venha daqueles cursos antigos de informática onde é instrumental onde as pessoas iam aprender curso de Excel curso de Word curso de PowerPoint ou seja ferramental inclusive a nossa proposta inicial lá de Avela quando chegou era justamente baseado nisso tinha curso de era não sei o que lá era Word então a gente tentou reformular e além ou seja as pessoas pensam que a computação na escola tem que ser esse formato instrumental os alunos por outro lado também quando eles veem uma disciplina de informática eles esperam também que eles mexam nos computadores porque quando você vai para um cenário uma escola pública por exemplo um monte de alunos nem tem computadores então aquilo ali é um desejo dele de mexer nos computadores por outro lado a gente pode perfeitamente trabalhar as habilidades de computação e eu acho que esses dois anos que eu estou lá em Amélia com todas essas dificuldades essas atividades que eu faço eu tenho aprendido muito porque às vezes eu penso bolando em um objetivo e quando acontece e eu vejo o feedback deles outras coisas acontecem e eles aprendem outras coisas para além daquilo que eu estava propondo então eu acho que esse é o caminho também mas não anula a possibilidade de a gente lutar também por melhores estruturas nos nossos laboratórios e tem essa questão também que a gente está sempre às vezes discutindo coisas e está atrasando a gente de avançar por exemplo o professor setor tem artigos que os caras estão há muitos anos ensinando em países que você não faz nem ideia porque você olha poxa esse país tem ensino de informática tem ensino de computação nas escolas tem países que faz formação de professor em demanda muitos professores o governo faz a formação para poder atuar na educação básica e a gente ainda está lutando para ter uma disciplina de informática nas escolas mas eu acredito que esse é o caminho que vai demorar um pouco ainda para a gente conseguir fazer esse conceito ficar um conceito popular entre a comunidade mas eu acho que essa é a ideia trabalhar as habilidades de computação para além do ferramental para além do computador para a vida trabalhar a computação para a vida só em relação a contribuição a essa discussão sobre o posicionamento de se ensinar computação dentro de outras licenciaturas eu tenho discutido com nas minhas turmas esse direcionamento não só para o ensino de computação dentro das outras licenciaturas e não que isso vá tirar o papel do licenciando de computação professor em computação mas quando se tem empregado essa computação no ensino das outras licenciaturas se tem direcionado muito para a prática ferramental da computação direcionado simplesmente para a informática na educação então não se trabalha a perspectiva de pensar o raciocínio computacional o pensamento computacional dentro das outras licenciaturas aí é o direcionamento que se pode ter não só para se trabalhar a prática da computação no sentido mais amplo dela ou se pensar do raciocínio computacional diria que também se trabalhar a interdisciplinaridade dentro dessas licenciaturas que às vezes fica aquém da perspectiva do professor que está se formando para que ele possa perceber dentro das suas práticas em sala de aula as relações com os outros componentes curriculares e quem sabe aí ver sim a computação como algo maior dentro desse âmbito escolar só para complementar eu pensei que eu lembrei de alguns amigos que eu tenho da educação física que uma vez estavam comentando tem que corrigir prova prova da educação física eu acho que talvez seja a mesma coisa que pensam da gente ou está fazendo um papel ou quando eu levo minha cartolina aqui para a sala de aula deve ser um professor maluco que está fazendo algo estranho dentro da sala de aula mas na verdade eu fiz a pergunta para provocar para a gente começar a refletir sobre essas coisas porque tudo tem dois lados nunca tem um lado só e sobre a formação dos professores eu ainda acho que a parte instrumental é importante não significa que tem que ser só ela mas a gente não deve substituí-la eu acho que tem que agregar a gente fez agora um curso de formação de professores e a gente já fez outros cursos também e a gente percebe que às vezes e ainda muitas vezes a dificuldade no trato tecnológico dificulta o aprendizado das outras habilidades o aumento das outras habilidades que a gente quer porque não consegue enviar um e-mail porque não consegue usar um aplicativo de fórum porque não entende a lógica da chegada das mensagens a troca de mensagens do compartilhamento da colaboração então acho que são as duas coisas acho que a gente tem que ir para além da tecnologia enquanto instrumento mas também não deixar de pensar nessa perspectiva eu ia falar sobre a formação dos professores mas no sentido da própria licenciatura porque assim enquanto a gente está discutindo também como a informática se dá na escola todas as dificuldades todas as possibilidades a gente também tem um problema na formação dos professores porque às vezes você passa a graduação toda e o professor ele não trabalha acho que ontem o Pedro falou alguma coisa que a gente é ensinado a como é? como foi? não é ensinado a ensinar não é ensinado a ensinar e aí quando a gente vai para a nossa área de computação a gente tem redes a gente tem programação ou seja são disciplinas para você aprender aquilo mas não porque você vai ensinar aquilo e às vezes o professor que está lá ele não sabe nem como você vai atuar na escola ele está ali mas ele também não sabe como é que você vai atuar e o que eu tenho percebido é que a gente vai para vários eventos sobre a licenciatura aqui na UFLA faz bastantes eventos a gente fez um a gente tem um evento lá o Selic para o professor Débora e a professora já foram lá os meninos também do Onda mas o que eu tenho percebido é que alguns professores que estão desse lado da formação que estão formando os licenciadores de computação não estão participando dessas discussões quer dizer então fica uma coisa só de um lado os estudantes que estão indo para eventos que estão buscando que estão lendo trabalhos que estão dialogando na comunidade eles estão começando a perceber isso por outro lado os professores não então como é que a gente transpõe essa barreira ainda tem a barreira da escola e tem a barreira dentro da universidade isso é um me acostumar eu acho que a Rosel vai ter uma receita para isso é conseguir voltar para a universidade é conseguir voltar sem dúvida eu acho que esse problema não é só o problema daqui a gente consegue realmente observar na minha formação também observava isso muitos professores específicos no caso de computação realmente não dialogavam muito com a licenciatura em computação e de algum modo isso acaba impactando na construção da identidade docente desse licenciado em computação então realmente o que mais me deixa intrigado é que os professores não estão dialogando e eles não querem dialogar porque eles não vêm eles não precisam participar então a gente tem evento que as vezes o professor está na universidade mas o cara nem pisa o pé lá na discussão na apresentação entendeu e eu sei que isso acontece em várias universidades no Brasil inteiro não é um caso isolado então isso que mais me deixa assim preocupado é sem dúvida no meu caso só para mostrar um exemplo o concurso que eu fiz foi para licenciados em computação então esse talvez esteja um dos caminhos em trazer licenciados em computação para atuarem no curso licenciado em computação boa tarde parabéns para as contribuições eu cheguei um pouquinho quando a professora Roselma estava apresentando os pontos de vista e o que esqueci seu nome desculpa Luiz colocou é bem pertinente esse processo de formação em que a gente sempre vai passa pela graduação e atua nas escolas e quando não atua está fazendo outras coisas mas não publica os licenciados pelo menos da UFBA não publicam então não é reconhecido lá fora às vezes tem práticas maravilhosas que a gente está começando a desenvolver e começando a criar gás nos estágios e aí eu estava comentando com o professor Silvaldo e com a professora Frida que é ex-coordenadora do curso que chegamos a uma marca histórica temos cinco alunos em estágio 3 e um em estágio 4 sendo que nossa licenciatura não há formados ainda então esse processo de ir à escola e você escrever o seu relatório colocar em eventos que sejam da informática na educação é fundamental afinal eu estou colocando a minha prática lá e vou dizer olha pode ser legal eu posso aprimorar isso posso aprimorar isso e voltar a gente não está voltando infelizmente e entender a computação como uma linguagem eu acho que o licenciado em computação necessita fazer isso de você entender que não é só o instrumento não é só um software não é só uma aplicação que pode ser feita mas que você pode contribuir de diversas formas é fundamental para que o licenciado ele seja reconhecido como professor que é um dos grandes marcos da gente então a gente sempre comenta eu e Fernando o formado em biologia ele é o professor de biologia o formado em química o licenciado em química ele é o professor de química mas o licenciado em computação continua licenciado em computação não chamam a gente de professor mas por que? temos departamentos de educação departamentos de computação mas não nos chamam então desde o processo da identidade docente a sua formação a sua atuação temos muitos desafios até chegar lá a mesa quer comentar? em relação às publicações esses resultados que eu reportei aqui alguns deles foram publicados eu sempre incentivo no estágio que os alunos façam isso então a gente tem uma vivência bacana então vamos publicar acho que vale a pena a comunidade conhecer um pouco do que a gente está fazendo então até incentiva o aluno a continuar nessa carreira acadêmica e daí em relação à identidade eu acho que para esse livro realmente os professores do curso se reconhecerem no curso não só eu acho que é um primeiro passo super importante porque isso tem muito peso na construção da minha identidade quanto aluno enquanto futura professora de computação então é necessário sim que os professores se reconheçam e de algum modo estimule o aluno porque isso vai impactar as suas motivações para continuar para seguir carreira na docência e daí são muitas questões e muitos desafios que acabam sendo colocados a partir de questões como essas eu só pedi a fala para dizer que é justamente isso mesmo e o processo é que quando o licenciado em computação ele é convidado para fazer alguma atividade ele sempre é colocado como fora da sua função principal então fora da função do docente aí a gente vai para os âmbitos técnico informática instrutor de não sei o que lá mas nunca se assume enquanto professor de computação ou professor de computação em formação se a gente está falando daquele que está na graduação é justamente isso esse fortalecimento de que olha você pode e você não precisa replicar práticas como a gente estava discutindo antes você pode fazer um novo você pode não combinar o que está na caixinha que você acha que combina matemática e computação não vamos trabalhar outras sociologia com computação artes com computação por que não e trabalhar sempre o que a nossa formação nos dá ensino básico currículos atuação técnica agora profissionalizante e daí pra frente oi 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 a minha pergunta é um tanto quanto diferente da que todo mundo já fez mas segue a mesma linha porque assim estamos falando de professores em formação ou formados para a escola nós temos que lembrar que um dos objetivos da pós-graduação do Instituto Senso também é formar professores para o ensino superior eu queria saber de vocês se vocês têm algum comentário enquanto pós-graduandos e ou pós-graduados dessa formação de professor para o ensino superior como isso se deu e como vocês acham que realmente vocês são preparados para ser professores do ensino superior a minha experiência não vou relatar na pós-graduação eu realmente não tive disciplinas que me davam suporte a ser professora do ensino superior então minha bagagem veio da graduação então ao adentrar na universidade tem um curso curto de formação pedagógica mas porque agora era muito pequena em relação aos cursos de pós-graduação eu realmente não me preparo para ser docente no ensino superior me preparo para ser pesquisadora pelo menos essa é a experiência que eu tenho eu acho que é isso na pós-graduação não tem esse foco quer dizer na prática ou seja você não tem disciplinas voltadas para o ensino no ensino superior então é meio que vai e aprende a pessoa aprende na prática quando o cara se habilita e aí ele consegue um trabalho ali por em alguma universidade ou uma faculdade ele acaba aprendendo na prática agora como o curso de licenciatura também você é de licenciatura e formação de professores você vê disciplinas específicas de educação de computação mas quando você se forma você vai para a escola você percebe também que muita coisa você vai aprender ali na prática você vai ali em um time você está aprendendo as coisas então faz parte do processo agora eu acho que sim deveria ter uma mudança de foco para que os pós-graduandos eles pudessem ter uma formação de docência que atualmente no Brasil acho que é mais pesquisa mesmo acho que é isso bom também concordo com essa com essa questão nós enquanto pós-graduandos não somos preparados para para atuar como professor na verdade nós estamos nos formando professor pelas experiências que nós estamos tendo oportunidade de ter seja ir apresentar algum curso mini curso ou ir a uma sala de aula de se desenvolver ali frente aos alunos e a grande questão disso é o que recai também na perspectiva de formação do professor de computação do licenciado de computação é que os professores que estão atuando na pós-graduação também não tiveram essa formação de professor então acaba sendo um ciclo sim e assim em outro direcionamento eu sou o estranho do ninho aqui não sou licenciado em computação mas estou me formando professor ao longo das minhas experiências na graduação e também na pós-graduação então acredito que esse processo de formação é o que tem contribuído para a minha atuação mas infelizmente a pós-graduação não dá esse direcionamento para a formação de professor boa tarde eu sou Fernando Paiva parabéns Josualto parabéns Luiz parabéns Roselma esse processo de construção da computação na escola no Brasil como o professor Sivaldo falou é novo o outro professor reclamou saímos da parte técnica de só usar as ferramentas estamos partindo agora para ensar apenas nos raciocínios então sabemos que a arte trabalha com abstração a matemática trabalha com abstração biologia também trabalha entendeu cada um traz sua visão de mundo com relação a esses raciocínios estamos começando a entrar na escola para levar os nossos raciocínios e mostrar que eles também fazem parte das habilidades para se viver no mundo atual e essas lutas internas no chão da escola são muitas eu queria saber não excluindo você Josualdo mas das experiências de você Luiz e Roselma com relação a esses confrontos políticos da inserção da computação no chão da escola então tem vários licenciados aqui tem já professores de computação que também possuem experiências e a gente quer saber de vocês o Luiz já mostrou uma parte de como ele está travando essa guerra de inserir a computação e saberes disciplinares inerentes da nossa área dentro da escola Roselma apresentou alguns mas eu queria a gente saber mais dos desafios e como a gente pode enfrentar essa discussão com a coordenação essa discussão com a secretaria de educação para melhoria do laboratório de computação dentro da escola para melhoria dos laboratórios de práticas de formação do professor de computação a gente tem que começar a pensar como o Pietro falou a gente tem que começar a nos fortizar para que a gente possa levantar a bandeira e dizer somos professores de computação informação formados e a computação faz parte da escola e queremos uma formação para levar a computação para a escola então a partir da vivência de vocês como é esses entraves e como a gente pode melhorar essa luta bacana seu questionamento o que eu percebo é que talvez todas essas entraves eles se dão pelo desconhecimento das pessoas em relação a nossa área a nossa disciplina nosso papel na escola com os alunos então eu tenho às vezes alguns comentários de colegas tipo ah mas não tem computador como o professor falou ali espero que ele saia daqui com o pensamento no mercado ah mas não tem computador então para que ter aula de informática ah tem que tirar essas aulas não está servindo para nada ou seja eles tem uma visão reducionista daquela disciplina daquelas atividades do que pode ser trabalhado ali para além da máquina da ferramenta então os principais entraves são em relação a esse desconhecimento mesmo então talvez agora você está falando estava pensando que talvez seja uma estratégia mesmo a formação de professores de outras áreas para que eles possam também não só entender como funciona o pensamento computacional mas entender também que o professor de informática tem um papel importante na escola que aquele saber ali que eles estão tendo uma oficina curta ele é importante também dentro das escolas então o meio entrave tem sido dentro dessa perspectiva de tentar mudar o pensamento das pessoas isso é bastante complicado se trabalhar com as pessoas tentar mudar o pensamento de algumas pessoas então você tem na sua escola você tem a direção aí você tem fora da sua escola tem a secretaria de educação né então e a gente sempre tem cobrado reuniões pedagógicas então a gente ah não dá pra fazer tal tal coisa mas a gente não tem coisa como é que vai ficar lá e tá vai chegar vai chegar vai chegar a gente sempre nesse entrado então é questões políticas né principalmente em município quem é de interior já já presenciou coisas no interior é complicado então a gente tem que transpor tudo isso questões políticas é a percepção do do gestor enquanto é da disciplina de informática da importância daquilo ali que às vezes o cara chegou na gestão já tinha aquela disciplina de informática não foi ele que que participou do processo de inclusão daquela disciplina ele não tá nem aí não tá chegando pra aquela disciplina não sabe pra que funciona como funciona então esse processo de conscientização talvez seja importante e que é difícil fazer sozinho né então eu acho que se a gente se unir é pra fazer um movimento mesmo forte de conscientização dos gestores é de professores né que seja através de formação de cursos de palestras de entrar nos municípios vai ter gerada pedagógica porque a gente não não contacta nos municípios pra gente fazer uma apresentação pra os professores né então acho que falta isso pra gente poder transpor essa essa barreira dentro das escolas né é isso acho que é minha fala também tá bem alinhada com a tua no sentido de as pessoas não nos reconhecem não sabem da nossa existência já aconteceu por exemplo da gente chegar na escola e a gente ah tem lugar pra gente mas ele não sabe quem é um licenciado em computação e daí quando a gente começa a citar as nossas habilidades aí pensa ah exatamente esse profissional que eu estava buscando pra atuar aqui na minha escola então essa consciência acho que é um primeiro passo ações de divulgação da administratura em computação né e daí as pessoas acho que começam a se reconhecer e ver a importância da gente e o nosso espaço que existe o nosso espaço tá ali é porque as pessoas não nos reconhecem talvez por isso a gente não esteja lá mas acho que realmente essa ação de divulgação do curso de certificação em computação é um passo importantíssimo né tanto nas escolas e daí começar a criar uma consciência do que é computação na sociedade porque daí ela vai começar a enxergar de fato a importância de ensinar computação desde a educação básica também é um outro passo que eu acho que a gente deveria se envolver o ponto antes gostaria de fazer um comentário me lembrei quando o Fernando trouxe essa pergunta uma vez eu estava numa banca de qualificação de doutorado e uma professora muito experiente na área de informática e educação comentou comigo assim é eu entendo mas eu não sei pra que esse curso de licenciatura de computação né a tese era sobre formação de professores de computação nos cursos de ILC e porque pra mim a computação tem que estar transversal todo mundo tem que aprender um pouco de computação e tal aí assim eu fiquei pensando assim qual seria uma resposta possível né pra isso aí eu estava o que vocês estavam falando eu estava aqui pensando ué realmente eu concordo com ela a gente não precisa do curso de licenciatura de computação mas também não precisa então de licenciatura de matemática porque faz eles usarem a calculadora eu não preciso da licenciatura em artes porque eu tenho o paintbrush eu posso pegar um papel manteiga e fazer decalque eu também não preciso da licenciatura em educação física eu não preciso nenhuma dessas porque eu posso usar os instrumentos que tem pra fazer será que posso mesmo? então na verdade a gente pode começar problematizando o que já existe de conhecimento colocado dentro da escola pra discutir o que na verdade quais são os conhecimentos que a gente precisa pro mundo e aí a gente chega naquela computação que é a computação que talvez não seja a trivialmente conhecida digamos assim porque na cabeça dessa pesquisadora ela está falando da computação com tecnologia eu concordo com ela mesmo todos os professores não só os professores todo mundo tem que ter domínio das tecnologias atuais não só as computacionais tem outras tecnologias atuais tem que ter domínio também logo o professor também precisa ter domínio dessas mas a gente não está falando disso a gente está falando de outra coisa a gente está falando da computação enquanto ciência exatamente então pra poder problematizar a gente tem que olhar as outras eu acho que seria talvez uma boa resposta eu não sei se vocês tiverem outra resposta me falem porque a gente precisa construir respostas pra esse tipo de pergunta alguém quer fazer mais alguma pergunta alguma colocação desabafar aproveita que é um fórum desabafar cuidado com o desabafo aqui de professores nós não podemos desabafar tanto não é Nandu? eu não sei se foi comentada mas assim entender que a computação não é só programação o professor de computação ele não vai pra escola pra ensinar a programar então essa perspectiva ela está caindo por terra agora com o boom do pensamento computacional do raciocínio computacional e tratar o professor apenas como um instrutor um programador é muito difícil e muito pesado também que você tem uma formação trabalhando aspectos da pedagogia trabalhando aspectos da educação e você traz só essa perspectiva mas eu também alerto que é uma das nossas funções a gente também precisa ensinar a computação mas não só ela não só do jeito que eles querem que a gente ensine mas ensinar tudo o que tem por trás e não ficar preso a ela fazer de forma interdisciplinar como a gente sempre comenta que a nossa formação é interdisciplinar per si só para concluir o que eu falei que eu esqueci de uma disciplina que era a língua estrangeira então a gente não precisa também de língua estrangeira porque tem o Google o tradutor do Olingua tem tudo isso então a gente não precisa e aí eu lembrei de um fato que aconteceu já para a gente encerrar eu gosto de contar alguns fatos uma vez isso foi na época da minha defesa de tese levei minha família para São Paulo vamos todos para lá fui levados no hotel para hospedá-los chegando lá tinha um estava chegando saindo um hóspede estrangeiro que não falava a língua portuguesa só falava inglês e a atendente não falava a excepcionista não falava inglês então ela usou o que? uma ferramenta de computação o Google tradutou para tentar falar com ele e eu vendo toda aquela cena o problema é que não havia comunicação por que não havia? porque ela não conseguia escrever corretamente português logo o tradutor não conseguia traduzir corretamente para inglês e quando ela virava um monitor que ele tentava ler ele não entendia nada porque estava escrito então assim será então que eu não precisava da língua estrangeira da língua portuguesa porque eu posso substituir isso pela ferramenta? então será que eu não preciso do conhecimento da assóssia computacional que eu posso substituir pelo computador? mas enfim alguém quer fazer mais alguma pergunta? eu tenho então pode fazer a mesa também pode fazer perguntas para a plateia é uma pergunta para a professora com base na apresentação dela e falando um pouco também da formação do professor de computação aí você falou que eles estão criando uma disciplina de pensamento computacional e que tem uma de robótica que vai ser criada aí eu fiquei pensando além da comentei com o André a que ponto era viável criar uma disciplina de pensamento computacional de robótica sendo que a gente pode também trabalhar isso dentro das disciplinas por exemplo de metodologia do ensino da computação ou dentro do estágio e é um problema que eu vejo lá em Santo Amaro já tem dois anos que eu saí mas ainda persiste é que o estágio ele é visto e aí entra o que a gente tem discutido aqui o estágio ele é visto sempre como o professor na sala de aula o licenciado na sala de aula então as outras perspectivas do licenciado ela não não é abarcada ali no estágio então o cara não pode partir para um desenvolvimento de um objeto de aprendizagem isso não é estágio lá o cara para o cara fazer um curso de extensão para poder você funcionar como estágio você computar é uma burocracia então eu vejo assim que tem uma visão muito limitada da atuação do licenciado isso impacta no estágio isso impacta em metodologia do ensino da computação como o José falou aqui também que o professor ele não foi ensinado a ser professor então ele não sabe ele está aprendendo o que ele está fazendo não sabe te ensinar como você vai ensinar e você está perdido e aí ele faz uma coisa lá na disciplina diz que é metodologia do ensino da computação quando você termina a disciplina elenca as coisas que você aprendeu que você não vai conseguir você não consegue não aprendi o que nessa metodologia da computação quer dizer o cara não sabe o que você vai fazer na escola então ele não sabe o que ele vai ensinar e aí esse papo do pensamento computacional talvez ele possa ser trabalhado dentro dessa disciplina de metodologia do ensino foi uma coisa que me surgiu assim depois eu vou mandar um e-mail para Santa Maria também a robótica dentro do ensino dessa metodologia dentro do estágio por que não fazer um estágio vamos criar aqui uma atividade com robótica o que a gente pode fazer com pet com tampinhas como é que a gente pode usar esses caras para ensinar alguma coisa de computação como é que a gente pode fazer uma atividade para ensinar uma certa habilidade de pensamento computacional assim essa é a realidade que eu vejo lá no IFA não sei se lá essa disciplina metodologia do ensino da computação funciona ou se aqui na UFA acho que aqui deve funcionar mais ou menos está melhor que lá então assim eu queria saber se vocês tentaram adicionar essas coisas nessa disciplina se tem essa disciplina se funciona essa disciplina até se você precisa que tiver quanto estudante também e quanto professora a gente não tinha a disciplina metodologia do ensino da computação e daí de novo o projeto foi criado não só o pensamento computacional como também a metodologia do ensino a intenção do pensamento computacional é que o aluno tenha uma missão geral do que é dos conceitos base conceitos chaves de pensamento computacional e como que ele se interliga com outras áreas para que quando ele chegar no estágio ele tenha conhecimento suficiente para colocar tudo em prática em serviço na escola a metodologia do ensino vem trazendo recursos abordagens também que poderiam ser colocadas em prática no estágio como por exemplo jogos robótica computação expulgada e daí uma visão bem geral e a robótica é uma especialização de um dos eixos da metodologia robótica atualmente existe mas já é como disciplina eletiva mas já é o que vai se tornar obrigatória pode ser em outros contextos também informais pode ser empresa também então estágio 1 e 2 escola e 3 e 4 também pode ser escola mas já se tiver oportunidade de atuar mesmo em tecnologia na escola ou fora da escola também é possível e isso no novo projeto fazer um comentário eu comento quase tudo essa coisa do estágio é interessante porque antes de 2015 realmente isso era menos flexível talvez mais que inflexível então não podia realmente fazer estágio em outros espaços então nossos estacionários aqui tipo o Pedro que entrou na sua turma ou em turmas até 2000 na verdade quem entrou nas últimas turmas todo mundo teoricamente entra nesse regime de só pode fazer estágio em ambiente escolar mas a partir de 2015 com a nova diretriz curricular de formação de professores permitiu flexibilidade de aprender da natureza do curso então a gente agora na computação já pode fazer estágio em diferentes espaços e os referenciais de formação que saíram efetivamente agora já prevê isso que você possa fazer esses estágios em diferentes espaços inclusive a gente já formou aqui no nosso colegiado da licenciatura na última reunião que foi essa semana uma comissão para rediscutir regulamento de estágio justamente para já se adequar a essas novas referenciais porque a gente tem um quarto estágio aqui como tem lá na Arborado Pernambuco que é bem maior de cargo horário que os outros estágios a gente tem isso aqui também e no estágio 4 uma proposta inicial nossa é que fosse para múltiplos espaços então o estudante no estágio 4 ele pudesse fazer desenvolvimento de software educacional pudesse trabalhar com educação online educação à distância pudesse trabalhar fazendo estágio em empresa como professor como instrutor então esses são os outros possíveis espaços que aí podem ser contemplados no estágio mas assim os cursos antigamente não tinham isso porque realmente não era permitido se pusessem tinha que ser extrapolar as 400 horas então é 400 horas de escola e mais quantas horas quiser fora da escola mais 400 horas tinha que ser na escola então pessoal a gente já passou do nosso tempo a gente agora vai passar para a segunda fase eu agradeço imensamente a Josualdo Luiz Roselmo por estarem aqui participarem acho que foi um fórum bem bacana bem interessante convido para participar ano que vem também sejam como palestrantes ou como ouvintes mas que venham participar lembrando a todos dos que esse evento faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e a gente vai ter outras atividades além desse evento e além dos eventos que já tiveram também a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a mais ou menos 15 minutos a gente retorna com as comunicações orais e aí Obrigado.